O que a gente achou interessante na proposta pedagógica do colégio foi a possibilidade de vários tipos de aprendizagem, tanto dentro quanto fora de sala. A escolha nossa pelo Colégio Positivo, o que a gente mais gostou, foi a estrutura do colégio, na proposta pedagógica, aqui tinha o ensino integral e com a proposta bilingue, então isso foi o que mais atraiu a gente, a gente gostou no colégio. Quando a gente traz nosso filho para o Colégio Positivo, a gente fica muito seguro, porque sabe que ele está entregue para pessoas que têm um cuidado genuíno com as crianças e numa estrutura pensada para acolher as nossas crianças, nossos filhos, para que ele tenha um processo de aprendizado bastante efetivo e seguro. A relação pais-professores dentro do Colégio Positivo é uma relação muito aberta, a gente se sentiu muito acolhido, tudo o que a gente precisa, a gente marca, eles nos atendem, a gente vê que o nosso filho é muito bem tratado e todos os nossos questionamentos são resolvidos. O que eu tenho gostado muito mesmo também é a relação do Gael com a professora, então como as professoras, na verdade, como ele está desde pequeno em um outro colégio, então essa questão da interação com os amigos, de se sentir bem, se sentir em casa, isso para mim era muito importante também. E aqui ele foi muito acolhido, todos os amiguinhos, todos que chegam, eles vêm para a porta e abraçam e beijam e falam oi, falam tchau, as professoras estão sempre dispostas a dar carinho, a dar um abraço, e isso nos deixa, como pais, muito felizes em ver todo esse amor com o nosso filho. O ponto decisivo eu acho que foi o contato com o ambiente, né? Eu gostei muito, assim, da parte física mesmo do colégio, né? A estrutura, eu percebi, né, vários lugares, tem a quadra, tem a sala de luz, percebi que a estrutura era bem legal, bem atrativa, sabe? Então isso foi o que mais me chamou atenção, assim, na hora que eu, ponto decisivo, quando eu cheguei no colégio eu escolhi, entendeu? A estrutura.